Só você me faz feliz Não me deixe só me arrependo o que fiz Oh, meu amor, vou te amar outra vez Não quero te perder Não quero te perder Nosso amor não tem fim Pois volta pra mim que eu te amo demais I love you I love you I love you Chama Pecaçunas e porró No piseiro A rocha Reinaldo Magacena Casasco No cabelo Ó meu amigo Fernando Garimpeiro Sou Zazio Maranhão Hoje meu rei Só você me faz feliz Não me deixe só me arrependo o que fiz Oh, meu amor, vou te amar outra vez Não quero te perder Não quero te perder Nosso amor não tem fim Pois volta pra mim que eu te amo demais Eu te amo 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 Chama Pecaçunas e porró No piseiro A rocha Reinaldo Magacena Casasco No cabelo Ó meu amigo Fernando Garimpeiro Sou Zazio Maranhão Hoje meu rei